Oi pessoal, eu sou Felicínio Souza e vim para dar uma palavrinha para vocês daqui da tarde. Ela dará a luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus 1, 21 Então, a mensagem que traz que Jesus nos ama e ele foi crucificado para salvar, salvarmos, ele é o nosso salvador, salvar, ele cobriu todos os nossos pecados nessa terra. Então, uma boa tarde a todos. Segue os seus olhos, que estão acertos, permanece em mim. E os teus ouvidos, são percebidos para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus é um Deus de perto, que vem de longe, que vem de longe, que vem de longe, que vem de longe. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Segue os seus olhos, sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar Mas a alegria de amanhã É pior de perto e não de longe Pra que tudo é fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus de promessas Bom, estou aqui de volta Para dizer que Deus abençoe a todos E essa palavra de Jesus Entra em cada um dos seus filhos Em nome de Jesus Amém Meu Deus Meu Deus Eu não sei se você viu a minha primeira vez É... Clique no sininho verde Não, verde não É vermelho aí embaixo Para se inscrever no canal E só vê mais Na palavra de Jesus De Deus De Filho E o Anjel 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 Então... Deus abençoe a todos Cris Quero que não é Jorinha aí Quem gostou Ou pode... Negar Ou pode dar um Jorinha aí Tanto faz Não... Tanto faz É Jesus, né? Jesus é o meu guia Que me ama E está em meu coração sempre Amém Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos vocês Amém Amém